Tenho mais seguidor que a Ariana Grande no Twitter, você viu essa, Paulinho? Vou até mostrar aqui, ó. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ariana. Cadê a Ariana Grande? Ariana Grande. Ela é grande, né? Sim. Vou seguir ela. Ela tem 83,3 mil. Eu tenho 100 mil. Passei ela. God, né? God, God. God, God.